Salve gurizada, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Matheus Weiger, mais conhecido como MWHS No vídeo de hoje a gente vai aprender diversas granadas aqui na NUC do CS2 Se tu conhece algumas, dá uma olhada, vê se tu aprende alguma nova Se não conhece nenhuma, esse aqui com certeza é o melhor vídeo que tá tendo de granadas na NUC do CS2 Então deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e bora de vídeo Bom galera, já com o CS aberto a gente vai vir jogar treinamento Vamos ativar aqui nossa CFG de treino aqui no canto esquerdo Pode ativar todas essas opções e vamos abrir a nossa NUCzinhas Bom, com a NUC aberta então, vamos comprar nossas granadas Então vamos começar pelo lado TR e depois a gente vai pro lado CT Vamos fazer aqui algumas granadas que vão ajudar a gente a passar na parte de fora tá pessoal Peça pra algum teammate largar uma smoke pratinha, então ele vai soltar a smoke aqui Vai pegar, já vai ter uma smoke, vai parar bem aqui assim na parte do caminhão tá galera Vai usar esse pixel, faz jumpthrow e depois bem no meio aqui da quina da janela jumpthrow também O primeiro do respawn que vai vir fora, vem pela grade e tabela uma smoke aqui assim Pra tampar a visão de quem tá no fora tá pessoal, pra gente poder passar e fazer aqui no caso as Três Marias Ah MW, mas agora é só soltar uma HE pra smoke nesse pau, ok Deixa o adversário tocar HE ou a gente faz a exec, aguarda uns segundos pra depois passar delay aqui na parte de fora tá pessoal Ainda com as smokes funcionando, beleza? Então essa aqui serão as smokes longas Dá pra fazer essas smokes também do mesmo pixel aqui ó pessoal Só que elas vão ficar um pouco diferentes Essa gente, essa exec, ela vai funcionar pra gente passar pela garagem Então me posicionei aqui, pede pra um amigo teu ficar próximo Quando tu soltar a primeira smoke, que fica bem nesse prego aqui, nesse parafugo, jumpthrow Uma ali, a outra aqui Quando tu soltou a primeira, o teu amigo já na tua mão Pra que tu não precise ficar catando smoke pelo chão e perdendo tempo tá pessoal Então, vai ficar essas duas smokes fora Dá pra gente passar no shift pra cá E a gente vai fazer uma exec inverso ó Vai ganhando espaço aqui A gente marotou nesse canto E começa a jogar pro lado de fora da garagem Não dá pra subir no cat, dá pra vir pro cat baixo E assim por diante Então, smokes aqui fora no vermelho Longas, smokes curtas Bom, granada pra dentro do bomb site A Tá, vamos quebrar a janela A janela do lado direito Quebramos Se posiciona aqui nesse paredão Bota tua mira bem aqui na janela Quando chegar no azul Só fazer o jumpthrow Então fazer escorrendo ó W, jumpthrow Essa bang, ela vai cair bem aqui dentro do bomb site A E ela é pra cegar o pessoal que tá defendendo aqui dentro do... Em cima do cat ó Então faz a bang Quem tiver aqui no cat vai ficar cego Provavelmente deve cair pra dentro do bomb É só trocar bala com quem tá embaixo tá pessoal É bem simples essa bang É uma bang bem eficácia Dá pra fazer ela no 149 tá pessoal Bateu 149 no time Sai correndo Jumpthrow O teu time vai tá mais ou menos aqui assim Quando ela estourar ó Estourou Já entra pra trocar bala É importante fazer esse rush Pela casinha e não metal tá pessoal Se fizer metal A chance de a gente ficar cega Ela é real tá Acho que até fica cego ó Perfeito Então o ideal é fazer pela... Pela casinha tá Se a gente quiser fazer uma exec pra dentro do bomb site A Usando metal Galera Super importante que vocês tenham as granadas bindadas tá Pra bindar dá pra fazer direto pelo... Teclado e mouse aqui ó Antes eu mostrei no vídeo anterior da ANSET A mesma coisa ó HE Luz Molotov Smoke Cadê a smoke? Aqui Aqui fumaça Tá Então binda ali as granadas Utiliza uma bind da tua preferência Que se ficar apertando 4 Tu vai perder muito tempo pra fazer elas Tá bom? Então digamos que a gente queira fazer Essa executada Pra ir no bom site A Usando metal Eu vou iniciar com uma HE Então vim correndo aqui assim Puxei a HE Toquei na porta Puxei uma molotov Se tu pegar bem o meio da porta aqui Vai ser o suficiente para o molotov cair certinho Ali no terra tá pessoal Então Quebri a HE Quer dizer Quebri a porta com a HE Ela vai estourar E já solta a molotov antes da HE estourar tá pessoal Vai ficar assim ó A HE A molotov soltei Ela vai estourar a porta E vai cair Bem dentro aqui do terra tá Dá pra combate com uma bang também Deixa eu iniciar aqui o mapa de novo Vou mostrar pra vocês ó Então vim correndo aqui assim Vou fazer a HE ó Fiz a HE percebe que ela não vai estourar Não estourou soltei a molho Soltei a molho e bandei junto Vou abrir de lado Correndo e pulando Pode ter um cara que fica aqui atrás ó Parado aqui ó Sem queimar tá pessoal Mas aí com essa bang Ele deve ficar cego Então vale a pena Trocar a bang Vim correndo de lado Pular Dá uma olhada E ganhar espaço pra dentro do bombsite A Lembrando Que a gente vai tá fazendo o enter frag Provavelmente tá Então o enter frag ali Vai fazer um pouquinho de suporte Vai fazer o enter E vai tirar a mira do adversário Pro nosso amigo trocar Tá depois desse combo Pratica tá pessoal Não é só olhar o vídeo E tentar fazer Vai lá e pratica um pouco Pra pegar o jeito A gente dominou essa região Vou fazer essas Vanadas aqui Pra gente conseguir ganhar mais espaço Na rampa tá Encostei aqui Alinhei essa parte Botei a mira aqui Só sair no chifre caminhando E soltar a smoke Ela vai cair aqui nesse espaço Tirar a visão de quem tá na rampa E vai nos dar uma visão Pra quem tá no crash Ou aqui embaixo do charomba Eu vou conseguir ganhar espaço Aqui eu consigo fazer Essa smoke Combando Com uma bang Então eu fiz a smoke Toquei a bang Vim de lado Ganhei espaço já Beleza? Dá pra fazer isso correndo também Então eu fiz a bang Vim correndo Ganhei espaço Correndo e pulando Quando a gente dominar essa região E sei lá Meu amigo fez essa Que eu mostrei agora Usa aquela parede lá Pra atacar smoke Ó pessoal Ela vai pro lado Vai expandir E a gente já cai Pra dentro do bambusite B Se eu quisesse fazer Com uma molotov Mesma coisa Opa Então Vou correndo Taquei uma molotov Lá na parede Ela vai tabelar Vai pro lado E a gente já caiu Pra dentro do bambusite B Então a gente viu aqui Algumas janelas Pro fora Pro bambusite A E também Pra rampa aqui Pra nos ajudar no domínio da rampa Vamos ver agora Algumas janelas que a gente pode utilizar De CT Que vão ser úteis Pra nós Tá bom? A gente não viu nenhuma garagem Né? Vamos fazer uma garagem aqui Pra vocês Ó Parar bem aqui no meio Pegar Aqui antigamente eu risco né Mas basicamente Colocar a mira aqui assim Pegar essa parte aqui Da chaminé Erguei um pouquinho Só soltar a smoke Ela vai cair bem no meio da garagem Então pra tirar aquele AWP chato Que fica lá Ela estourou a smoke Dá pra gente jogar Bom galera A gente viu algumas ganadas aqui Do lado TR Vamos ver agora de CT Tá bom? É importante que vocês coloquem Essas ganadas em prática Não simplesmente assistam o vídeo Deixa um like Comentem Mas que abram o CS E coloquem ela em prática Pra aprender também Tá pessoal? Vamos pegar primeiro o lado de fora Que nem a gente fez Já com a smoke na mão A gente vai sair da base Vamos colocar a nossa mira aqui em cima ó Ajustou um pouquinho pro lado do personagem Só sai correndo e soltar a smoke Essa smoke vai tampar Essa parte aqui do fora E a gente consegue ganhar um espaço Pra tentar passar por vermelho aqui ó Vem correndo Passa aqui por trás do vermelho E já ganha esse espaço Se a gente quiser bater no fora Tá pessoal? Dá pra fazer essa smoke mais curta também Então Leia aqui Correndo também Um pouco de prática É o suficiente Pra pegar o jeito de fazer essa smoke Ah mas eu quero um pixel Quero não sei que Não precisa de pixel tá pessoal? Pratica assim ó 2, 3 vezes Vocês nunca mais vão errar essa smoke Uma coisa interessante também pessoal Quando o TR for fazer A smoke da fora tá? Digamos que ele faça essa smoke aqui No fora aqui pra Pra gente ó Vai fazer essa exec de smoke Presta atenção onde é que ela cai Ela fica bem aqui certo? Qualquer outro ângulo Que eles forem fazer Vai ficar muito similar No mesmo local Então ah Eu quero tentar travar A exec dos TRs no fora Vou pegar uma molotov E atacar aqui Puxa a molotov Ó O TR fez a smoke A gente chegou a simulou essa região A smoke A molotov explodiu E o smoke vai estourar aqui Então vai ficar esse gap aqui Pra gente poder jogar tá pessoal? Então Bem tranquilo o pixel né? Essa ideia do vídeo De granadas e coisa e tal É bem mais complexo Dentro da gameplay né pessoal? Mas a gente tá vendo aqui Só algumas granadas Que é pra ajudar vocês A melhorarem a gameplay Na NUC tá pessoal? Então ah Óbvio que cada granada Tem uma intenção E é preciso que vocês Pensem isso Quando forem executar elas Não simplesmente Ah vou usar a granada Porque eu vi no vídeo do MW Não Tentem Tentem achar um intuito Do porquê utilizar essa granada Eu normalmente uso elas Quando eu falei Pô eu quero bater no fora Eu quero avançar no fora Eu quero avançar no fora É mais ou menos como pegar Essa molotov aqui E sair correndo E tacar aqui no fora Tá velado com uma gaela Eu sei o que que eu tô fazendo isso Porque eu quero dominar fora Porque eu quero bater no fora E não simplesmente Porque eu quero fazer essa granada Lá e pronto Tá pessoal? Então é importante que a gente saiba isso Beleza? Bom, então a gente pegou aqui Algumas granadas Já pro fora Da... Da Nanky Dá pra combar também Com o Dong aqui por cima Pra ajudar A segurar o avanço do adversário Bora pegar aqui Pro bomb site A agora Tá pessoal? Umas granadas bem nice Bem importantes A primeira coisa que a gente tem que ter em mente Na hora de subir escada aqui Já vai uma dica ó pessoal Bota a mira um pouco Pro lado esquerdo ó Pulou WD tá? WD pra subir mais rápido Tá? Não sobe só no W ó W é muito demorado tá pessoal? Então usa o WD Ou o W e o A Normalmente eu uso o WD Porque eu consigo fazer o Airstrace Aqui quando estiver saindo da escada Tá pessoal? Pra direita ó Então faz assim ó Pra não atrapalhar o amigo E... Já toca a nossa primeira molotov Bom Tô aqui subindo a escada Pra fazer a primeira granada Que é uma molotov Quando tiver no meio da... Da escada Já segurando o WD ó Já puxa a molotov Deixa ela engatilhada Chega no Itaca Tem vários amigos Que fazem o seguinte ó Eles chegam aqui Eles sobem Eles sobem te travando né? Aí chegou aqui assim Aí ele vai puxar a molotov Em prateada Ele chega e para aqui assim Começa a fazer assim ó Pessoal Não seja esse cara que fica Fazendo fricção Pra jogar granada né? Já chega... Treina um pouquinho óbvio Treina aqui de cima ó Bota a mira aqui no meio desses dois Sai correndo e atira ó Tá acabada Bem aqui em cima Essa molotov sempre vai cair lá Então não seja esse amigo Que fica fazendo fricção aqui Pega a escada Já pratica tá pessoal? Se vai com ela engatilhada Já chegou a missão Batou Cara a molotov caindo aqui Tá? Foi o de bola Essa molotov ela vai ajudar A segurar um pouco o ímpeto do TR De ruxar no metal Dá pra fazer isso Treinando a movimentação também Então toquei a molotov Vem pra cá Fiz merda aí Toquei a gaia com a direita E ganhei a casinha Dessa forma eu vou tá segurando o avanço no metal E o avanço dentro da casinha Eu vou tá dando dano no adversário Se eu tiver ruxando casinha Bom Então a gente tem aqui Essa molotov no metal Dá pra combar com uma gaia também Aí tu vai fazer tua fricção aqui Tomar cuidado pra não atrapalhar os amigos E se tu for cair pro bomb site Vem aqui Pega assim Se tu tiver meio que percebendo que é mais hack Dá pra fazer essa bang aqui ó Que vai travar quem tiver ruxando aqui no metal tá pessoal Essa banha ela sai um pouco dura Tem que tomar cuidado E avisar teus companheiros Vou bangar uma na frente do falso clã Não vou ficar cego Banguei Virei E troquei bala Tá bom Bom Aqui de cima Dá pra fazer essa smoking Vai encaixar aqui no canto Vai pegar a parte de baixo Aqui desse Dessa luz aqui Na janela Só trocar smoke tá pessoal Ela vai cair dentro da casinha Essa smoke da casinha Ela vai ser boa Porque Vai tampar toda a visão Tem que tomar cuidado uma coisa tá galera Presta atenção se o time adversário tá ruxando muito na casinha Então essa smoke pode ajudar eles Tá Então vou fazer essa smoke quando? Ah quando for um minuto de round ali Com um minuto de round mais ou menos essa smoke é legal Óbvio Eu não vou sair da minha posição que vai ser tipo Ah do catch aqui Pra fazer essa smoke lá Pessoal Se for necessário solta com a smoke aqui ó Tem muito erro Não precisa pegar um ângulo pra isso Tá bom? Legal então aqui pro bomb site A É basicamente isso de granada Já pro bomb site B Também não tem muito mistério É um local onde só tem uma entrada A gente tem essa parede aqui pra tabelar granada Então ó Vou fazer uma smoke Cara o smoke vai ficar boa aqui dentro de qualquer jeito Tá Vai tampar todo o ângulo do TR Se eu quiser fazer uma molotov Mesmo a coisa Vou usar uma parede lá A molotov é pra fazer um anti-luxo O que seria um pouco mais complexo Seja se eu quisesse uma bang Por exemplo Ah faz uma bang perfeitola pra mim aí Entendeu? Então dá pra gente pegar essa bang perfeitola como? Às vezes a gente vai ter uma olhada aqui Vamos fazer uma pulidinha com um amigo nosso A gente vai tá aqui na rampa A gente vai agachar Virar bem em cima nessa partezinha aqui da luz Só soltar a bang Essa aqui é uma popzinha que a gente pode combinar Com um teammate nosso Então a gente vai falar assim ó Cola na smoke e olha pra mim na rampa ó Banguei pra tu Agora vai Estourou? Foi Então vai pegar o time adversário aqui com as calças na mão Mirando a smoke tá? Beleza? Então tem algumas playzinha que dá pra gente fazer Outras nem tanto Óbvio A ideia do vídeo aqui Era pegar algumas granadas mais simples da Nucky No qual tu pode implementar dentro da tua gameplay E dessa forma se tornar um jogador um pouco melhor Bom pessoal basicamente o vídeo de hoje é sobre como fazer algumas granadas na Nucky Ajudar a gameplay de vocês Então a gente viu algumas granadas de TR Algumas granadas de CT Tem muito mais granadas do que isso Mas pra quem tá começando a jogar Nucky Não tem tanta noção do que que deve fazer ou não Esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai ajudar demais Pessoal não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal quem não é inscrito E espero que vocês tenham gostado do vídeo Os gurinhos não tem como E vamos dale clã Tchau 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 Tchau